Você escreve qualquer coisa, pode escrever tipo João do pé de ferro, qualquer pôrra, aí essa frase vai pra outra pessoa, e ela vai ter que desenhar o que você escreveu, aí o desenho dela, vai a outra pessoa que não vai saber o que você escreveu, vai ver só o desenho, ela vai ter que escrever uma frase baseado pelo seu desenho, aí essa frase vai pra próxima pessoa, é tipo um telefone sem fio, entendeu? Uma pessoa vai desenhar sem saber o contexto todo… Tá bom… Começando agora, se você escrever uma frase , Opa, oi… Não, não, não! Espero o Vx voltar… Pode mandar frase! 20 mil desenhos daqui. É frase, frase, frase. Ah, tá. Tá. Mano... Bora, vambora. Fiz. O João pegou o meu. Que que foi, cara? O João pegou o meu, porque foi o time... A frase chega assim que você manda? Sim. Basicamente, basicamente. Puta, eu espero que nem seu desenho, velho, por favor. Isso aqui é bom, velho. Puta, que legal. Eu não ia fazer isso. Bora, bora. Bora, bora, bora. Selv te roubando os próprios moletons pra pegar a indenização. Ah, entendi. Caraca. Eu coloquei Selv te falindo vendendo moletons sem o preço pra sofrer. Nice, nice. É algo que tinha sido mencionado aí, velho. Foi bom, foi bom. Meu Deus. Cadê o céu, bicho? Já não tenho selv. A música é muito dura, mais triste. Porque a cabeça do satanite tá caras. Eu fiz um vestido na cabeça do cabelo muito cara. De vestidinho. Descobrou a cabeça do emoji. Mais triste, pois era o errado. Ele criou o emojizinho triste. Ah, esse ficou muito bom, cara. Mano, esse foi incrível. Que incrível. Vamos lá, agora entendi. Ó, ó. Gata nessa, gata nessa, cara. Não tem corromos muito maluquinhos, mas... Não tenho corromos muito maluquinhos. Não consigo, não tem bebê. Bebês drogados. Bebis drogados, velho. 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 Mano, esse cara é muito bom. Mano, esse cara é muito bom, velho. A droga de droga é... Mano, vamos riscar. O mundo é muito criminoso. Mano, o mundo é muito perfeito para eu falar o Farad, ele é muito muito ruim. Mano, cara, eu só desisti, mano. Se juntar os Farad, se juntar os Farad, dá uma rola, mano. Mano, o Farad, 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 o Farad. Meu Deus. Beleza. Beleza. Mano, que demora esse ser perfeito. O Farad, o Farad. O Farad não dá, mano. O desenho dele é muito simples. Eu fiquei confuso. Eu achei que era o próprio Farad, velho. Caramba, barba. Não tem nada que indica que é o caro, mano. A verdade, eu esqueci da barba, mano. Mano. Nossa, velho. Mano, que horror. Nossa, então era uma rola de cara, velho. Caramba, eu não tenho gato, velho. Eu não tenho gato, velho. Eu não tenho gato, velho. Foi bom. Foi bom. Mandou muito. A gente removeu tudo. Eu removi, ó. Eu fui do gato. Eu censurei, mano. Vai tomar no clube, porra. Mano, manteve o Cap. Foi bom manter o Cap. A porra, velho. Qual que é o problema comigo, mano? Ai, o Cap ganhou. Meu Deus do céu, tá... Meu Deus do céu, tá... Meu Deus do céu, a parte do bicho fofo. Mano. O Cap fazendo vídeo de luz. O que é isso? Chegou pra mim, velho. Chegou pra mim, velho. Não, não. Nossa! Volta pro Cap, velho. Ele voltou pra mim, mano. Ai, não. Volta pro Cap, velho. Caramba, player. Ele já tá player. Boa, boa, boa. Eu esqueci da barra. Mano. Eu coloquei só... Eu queria... Deixei aberto pra ver o que acontecia. Você me quebrou, velho. Eu deixei aberto, deixei aberto pra ver o que saiu. Nossa. Duas, duas, duas. Putz, eu acho que... Que isso? Que isso? Peraí, peraí, peraí. Vamos analisar. Calma, calma. Eu tô sem fazer o pica-pau, velho. Eu sei o que chega pra mim. O pica-pau não é azul. O pica-pau azul? Eu pedi... Eu pedi a assessoria aí. Ele é azul, na real. O pica-pau é azul sim, pô. Mas ele tem a cabeça vermelha. Gente, vamos lá, vamos lá. O pica-pau, ó. O pica-pau é azul, mas ele não é o Twitter. O pica do celular e o pica do celular. O pica-pau é azul, né? Liquid confusion, torne a vira com ocies qua, Não fica, esse use Gods closed. Quer concordar com o Twitter? Quê que chegou pra mim nisso? Awww, era fazer Felipe Neto memo, mano? Nossa, não! Ew, quer Volta... Uhul. Vamos lá e cometa asi que tem um tour somente. Caramba... Que legal! É essa daí, mano, é essa do meu planilho, velho. Eu não sabia nem lá como é que era. Nossa, que isso, Selvin, coitado. Que isso, Selvin, gente. Selvin, que eu esquizofrênico, falso assim. Selvin, não tem nada. É o primeiro da bola, ficou tão sensacional, velho. Antes de pular e cair. É um basaltinho de marista, velho. É um basaltinho de marista, velho. Ah, mano. Ficou boa essa, Paulo. Ficou ruim, não. Ficou ruim, não. Ficou ruim, não. Ficou ruim, não. Eu sei, tá, mano. Mano, o filho do Falco, quando eu nascer, professor, os pais tem que ajudar vocês a pintar a mão de vocês. Não. O pai vai falar, filho, ajuda eu. O pai não consegue. Não vai, não consegue. LKZ mandou só o Goku. Ok. Caralho, da hora. Boca, verra, verra. Ele tá olhando com carinha. Nossa, olha o que... É porque ele não tava louro. Nossa, isso ficou foda. Caralho. Mano, o João desenha muito, velho. Vai tomando curirinho. Caralho, mano. É o curirinho, velho. O Goku tá pelado. O Goku tá pelado também. Nossa. Ó, peraí, peraí. Eu não sabia quem era o curirinho. Miojo? Tá fazendo miojo? Ele tá lavando a bola do dragão, mano. Miojo, mano. A bola do dragão. Mais quebra do dragão. A bola do dragão. Você nunca assistiu o dragão bom? Eu não, eu tô que assistindo. Maldi. Maldi, você tá brincando, Maldi. Pelo amor de Deus, cara. Maldi já lavando uma louça. Pô, essa daí foi foda, mano. Nossa, é foda. O quê? O quê? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu pensei assim. Mano, é santo berço. Mas aí eu olhei pra bolinha no meio, eu falei, não, pera. Pera, tem os quadrinhas. Ah, o vestido do lado. O Jumanji tá perfeito, mano. Como é Jumanji? Mano, eu não sei se eles acharam perfeito. Eu não sabia como fazer Jumanji. Eu nem sei o que é Jumanji. Porque, mano, as coisa sai dessa bola. As coisas de Jumanji saem dessa bola e não tem nada. Não sabe, mano. Jumanji é edital, desculpa. Eu não sabia nem fazer o tabuleiro. Eu amo o Jumanji. O Jumanji é foda. Mano, Jumanji é foda. Eu morria de medo do Jumanji quando eu era criança, mano... Sim! Sim! Quando começava o esbatu, velho! Mano! Eu era criança do esbatu, velho! A final do filme é muito louco, mano. Que eles enterram o negócio, sei lá o que acontece... Sim! Sim! O filme é muito bom! Eu já chorei! Mano, eu nunca vi Jumanji, eu já vi Zatura... Zatura, Zatura, eu já vi! Eu acabei de falar, eu acabei de falar... Eu tô impressionado que o Bacet acertou... Jumanji é muito bom! Jumanji é muito bom! Jumanji é muito bom, velho! O filme começa com uma criança completamente assustada, um cara, tipo, assustado, assim, enterrando... Jumanji é muito bom! Nossa, eu quero reassistir agora, puta merda! Eu também fiquei com vontade de assistir Jumanji, mano! Bora assistir hoje! Ok, o LKZ também não sabia! O LKZ também não sabia! Dinossauro de chifres! Ah, claro! Eu, mano... Não tinha nada de... O Capitão Planeta virou um planeta de verdade, velho! Planeta Terra de véu vermelho... De véu vermelho... Brincando de cubo escondido! Mano, vai tomar no cu do Falco essa porra aí, velho! Mano, ele fez o cacete planeta! Eita, velho! Vai se fuder, mano! Olha o que o cara quer que eu desenhe, velho! Vai tomar no cu! Eu não vou descer essa porra aí! Ai, eu vou chorar! Nossa, eu vou morrer! Vai tomar no cu do Falco essa porra aí, velho! O setup foda! Ultra Mega Blaster! O maior gamer do Brasil! Nossa senhora! Caralho! Foda muito foda! Mano, bom, bom, gostei! Ah, nossa! O Xavier! Ah, nossa! Não! Não teve nada a ver! O Xavier do... Os X-Men, sabe? Você tá adorando! Pera aí! Cadeira caída jogando Minecraft! Cadeira gamer é uma bosta! Cara, eu acho que... É uma crítica, mano! Nossa! O jogo se tornou uma crítica! Bantalha de Brain Blade! Mano, o Falco! O que que foi isso? Não chegou em mim! Não chegou em mim! Não chegou em mim! Não chegou em mim! Não, pera aí! Foi meu único desenho! E eu não tava entendendo! Para manter! Desenharam muito aí! Não chegou nada parecido com isso! Mano, a pista! A pista! Nossa! Cadeira, você quer... Cadeira! 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 Agora eu entendi! Agora não faz sentido, cara! Até o auxílio! Let it rip! Pogento! Pogento! Agora faz sentido que Chico! Pogento! 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 Por favor! Dá pra próxima! Por favor, por favor! Agora eu entendi, cara, agora eu tô cru com formiga, eu fiz um turno. Mano, isso não chegou em mim. Agora faz sentido o meu desenho. Caraca, mano, eu não acredito, velho. Isso era uma batalha de Beyblade na quinta série. Eu só queria pontuar aqui que eu achei que fosse uma aranha porque eu contei oito patos e depois o chat ficou, não, mas só tem seis. E todo mundo começou a fazer com seis, velho. Mano, eu só tenho seis, velho. Eu fiz o número, eu fiz o número nessa hora. Mano do céu, cara. Não era um co-gigante, eu juro que não era um co-gigante. O co-gigão era parceiro. É um co-gigante.